O jogo foi muito difícil, mas graças a Deus conseguimos uma vitória e me desencantei, mas os outros ficavam mancando e é isso ai, estamos com a mão na face e bola pra frente. Foi mais um jogo bastante desesperado, nós jogamos quando está em segundo lugar, tivemos uma vitória bastante convencente e é isso, no nosso próximo jogo nós vamos estar se esforçando mais e queremos também reforçar aí o que nossos torcedores vêm acompanhar mais o nosso time. Abraço! A dívida de parabéns, tivemos um jogo muito importante no campeonato e obtivemos a vitória. Agora vamos jogar mais calmo e manter a nossa posição na frente. Ainda tem muito jogo na frente. Hoje foi um jogo muito bom, fizemos um ótimo jogo em cinco segundos colocados, fizemos uma vantagem a mais. E agora é só relaxar aí que estamos quase campeões, apostando todos nos trabalhos. Bom jogo. Como normal, não acontece, não é sem emoção, mas nós ganamos e conseguimos um grande saída para o campeonato. A fome, obrigado! Não aconteceu uma boa parte e a jogada, mas vocês são começaram a começar, a primeira no time que fica 4 gols, em 1, 2, 4 gols. Em princípio, todos os acordos se prepararam, muito bom em primeiro lugar, todos os emporelamos, jogamos em primeiro episódio e voltamos ao seu estilo. e vamos lá também jogar bem, vamos lá também. Sim, vamos lá. Bom, vocês são todos os homens. É uma grande grande победa para o próximo campeonato. Eles jogaram ótimo, começaram muito concentrado, nos empurrindo, nos derrubindo rápido. E todos os campeonatos, eles jogaram um dos melhores campeonatos em termos. Quando precisamos, eles precisam como uma equipe e como um grupo. Em geralmente, muito bom. Bom, boa игра! Pessoal jogaram como uma equipe. É bom que em primeiro time jogaram 5 gols. 5 gols, acho que em primeiro time jogaram. Porque em primeiro time jogaram contra o vento. Foi difícil de ter защite e licei. Nós perdemos 2 gols que não precisamos. Eu também não consegui. Mas não é difícil de ganhar. Nós vamos ser campeões. Nós devemos dar o fim do final. Obrigado. Hoje foi muito importante para nós. Eu acho que agora nós temos 8 pontos em frente em segundo lugar. Então, eu acho que nós precisamos manter a cabeça. E manter a calma. É o dia 1 que você pode jogar. É o melhor futebol. E para ser campeões. E para ser campeões. E para ser campeões. E para ser campeões. Eu acho que nós temos um personagem de campeões. Porque, sim, nós perdemos o último jogo contra uma equipe mais forte. Mas antes desse jogo, todos foram motivados. Porque nós sabíamos que nós precisamos ganhar. Porque esse é o nosso principal oponente. E nós ganhamos, você sabe, de certa forma. Desde o primeiro minuto. E 6-2. Isso mostra que eu acho que nós realmente seríamos campeões. Se nós continuarmos a jogar assim. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe. Nós somos muito fortes. Especialmente na primeira half. E a principal coisa que eu estou feliz. É que tudo que acontece dentro da equipe, está dentro da equipe. E no campo, no campo, é apenas uma equipe. E não tem problema. Não importa o que acontece. Então, isso faz nosso equipe uma equipe solidária. Unid. A barrera maior. E monitor. E da equipe solidão, assim que está tudo feito. Um leitado e torno, é um jogo melhor que seja superado assim. Um leitado para a equipe. Um leitado e torno que está de volta. Sim, um leitado, um leitado. Um leitado para um leitado. Um leitado que seria de um leitado.